Aqui na Nissan Maricuiz Semi Novos você vai fazer a melhor negociação, quer trocar de carro, quer uma grande oferta, então vem pra cá, vem pra Nissan Maricuiz Semi Novos, olha só a primeira super oferta, eu tenho pra você aqui na Nissan Maricuiz Semi Novos, este Nissan March modelo S1.0 com apenas 7.500 km rodados, o ano dele é 2017, tá impecável por 35.900, apenas 35.900. Agora olha só esta outra super oferta, HB20 Sedan, este é 1.6, é um 2015, é um Comfort Plus, câmbio automático por 45.900, apenas 45.900, agora olha só esta outra super oferta, Chevrolet Spin LTZ, este é câmbio automático motor 1.8, o ano é 2016, tabela FIP 55.600, aqui na Nissan Maricuiz Semi Novos, apenas 49.900, eu disse, só 49.000. Então manda agora o WhatsApp que sai na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Maricuiz Semi Novos, mais uma super oferta, HB20 Comfort Plus, este é 1.0 2015, é o ano, por 35.900, apenas 35.900, agora olha só este Figa de Palio, Palio Sporting, motor 1.6, ele é completão, o ano é 2013, por 32.900, apenas 32.900, agora para fechar as ofertas, da Nissan Maricuiz Semi Novos, aqui na Dona Francisca, nós preparamos para você, esta Alifante 60, 1.8, é a modelo VIP, com apenas 20.000 km rodados, o ano é 2016, de 55.000, por 47.900, eu disse, apenas 47.900, então para trocar de carro, para fazer o melhor negócio, você precisa vir para cá, vem para a Nissan Maricuiz Semi Novos, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui, esperando por você.